Olá, famílias das escolas públicas de Brockton. O meu nome é Amélia Falavinha e eu sou enfermeira escolar da Escola de Baker. Quero vos falar hoje sobre a época da gripe. Todos os anos temos alunos e funcionários que ficam dias doentes com uma forte gripe, mas este ano apresenta seus próprios novos desafios. Precisamos juntos com uma comunidade para prevenir duas pandemias e é por isso que, a partir de agosto deste ano, todos os alunos em Massachusetts devem tomar a vacina contra a gripe. O Distrito Escolar de Brockton está trabalhando com as farmácias de CVS para oferecer uma clínica de vacinação contra a gripe durante o outono no Brockton High School. Você pode agendar uma marcação para suas crianças agora mesmo visitando o link listado abaixo bpsma.org slash flu shot. Gostaria de oferecer o meu apoio a qualquer família que fale português e crioulo cabo-verdiano e tenha dúvidas sobre a vacina contra a gripe. Podem me contatar entre 9 da manhã até às 3 da tarde, ligando para 508-894-4473. Continue usando a máscara, lavando as mãos com frequência e praticar o distanciamento social. Juntos, a Cidade de Campeões vai eliminar o Covid e a gripe. Tchau. 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 O que é isso?